Vigode fininho, cabelo na régua, tô soltando, só vou levar na viola e na sua, cachorro Hoje é mano pra ele, tô vindo, mete chuva, filha da puta Cheguei, caralho, podcast 003 tá na pista, hein, o mais esperado Podcast como? Atrasou um pouquinho, ia sair antes do carnaval, mas tá aí agora, hein Lembrando você que o número pra contratar é só chamar lá no 988-29-0248 Ou 97001-2124, fala lá com o JR, valeu? Esquecer da minha rapaziada do Youtube, Perito Vick, PH sucessada, o Barega Talibã Ian Martins, os pega bolado, Gabriel Stalim e Somália sucessada, hein Lembrando você também, o canal da Rádio Mandela vai sair, vai sair tudo lá no Soul também E vamo que vamo, hein, sem muito papo, só putaria e cachorrada nesse, hein Se você não sou a xereca, eu paro de tocar, moleque Peça atenção no que eu vou te falar, se ligar no papo que é tudo ao vivo Se você não tá ligado, eu não sou bom de tal bicho Então preste atenção, vou falar mais uma vez É o podcast do Orelha, porra 003 é o podcast do Orelha, porra 003, mas tu conhece esse cara? Ele é sinistro, tu conhece esse cara? Ele é o sinistro, esse é o DJ Orelha Onde toca ele é o bicho Onde toca ele é o bicho Preste atenção, se liga na parada O moleque é foda, ele é o terror da cachorrada Mas tu preste atenção, se liga na parada O moleque é foda, ele é o terror da cachorrada Vai começar agora o podcast 03 Segredinho do novinho que eu mando pra vocês As mulher vão rebolar, vão tudo é passar mal Podcast 03, ritmo de carnaval Do moleque que é sinistro, do moleque que é rei delas DJ Orelha, toca aqui é lá No seu podcast, toca, toca aqui é lá Ô, e aí piranha, tu não tava esperando ele chegar? Ele chegou Só de falar o nome da xereca até pisca, né? Tu sabe que tu vai jogar ela no chão quando ele começar a tocar Esse é o DJ Orelha, moleque putiano Podcast 003 E aí piranha, pode começar a jogar xereca no chão, tá? Que agora vai começar a putaria Aí papo reto, pode ficar à vontade Agora o bagulho vai ficar sério de verdade Podcast 003 003 Não, é três, né? É três, é podcast 003 do meu parceiro DJ Orelha Aí, o brabo de verdade E mozer da tua, tem que assinar aí embaixo Mulher, pode ficar à vontade Esse é o momento de você botar um podcast Bota no fone de ouvido que se botar ao vivo pode dar merda, hein? Pode dar merda Ou então tu espera todo mundo sair de casa E ligar o podcast bem alto Botar a mão no joelho e começar a descer até o chão Naquele pique, no ritmo do orelha Mulher, mas aí pode ficar tranquila Vai ter que tirar a roupa Tem que dançar peladinha Peladinha A vontade E orelha, vai lá moleque Tudo contigo Então vamos começar, vamos começar, hein? Se você tiver uma amiga piranha Se estiver do seu lado, dá um abraço nela E avisa pra ela Sua música tá tocando no podcast do orelha, amiga Se você também tiver aquela sua amiga amante, mano Aquela lá que gosta de pegar o homem dos outros É, aquela mesma, aquela mesma Aquela amiga que gosta de pegar a coroa Aquela sua amiga mais vagabunda Avisa pra ela assim, ó Amiga, sua música tá tocando no podcast do orelha, tá? Então fala pra ela Vai ficar de quarto Vai ficar de quarto Olha pra fiel e fala Já roubei seu macho, ó Sem brigar, hein? Se é podcast do orelha Não tem jeito Sem briga, sem briga Não tem jeito, não tem jeito, hein? O MCJ 22 Fica na posição Para de quarto e joga Jando o cabelo Tá com a mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo Com o no joelho Fica de quarto e joga Ou joga as cordas, vai Bota a mão no cabelo Com o no joelho Agora para Joga tudo, véi Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo A estudo do YouTube é o PR, tô Joga tua amiga Garão, sabe, ché? É nóis que sabe trabalhar, ó Filha da puta E o pior que eles sabem disso Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Joga o cabelo, vai Tu bota a mão no joelho Tu sensualizando Tu também rebolando Tu bota a mão no joelho Tu joga o cabelo Vai descendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, faz o movimento Parecendo, vai descendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, assim não aguento Tchau, 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 tchau Tu fica na posição Para de quatro e joga Joga o cabelo Vai mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo Bota a mão no joelho Fica de quatro e joga Ou joga, 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 vai Bota a mão no cabelo Bota a mão no joelho Agora para Joga tudo, vem Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Fica de quatro e vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Tu joga o cabelo Tu bota a mão no joelho Tu sensualizando Tu também rebolando Tu bota a mão no joelho Tu joga o cabelo Parecendo, parecendo Ei, meu mano, vem do tobic Vai subindo, vai subindo Filha da puta Vai subindo, vai subindo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo, assim não aguento Olha só quem brotou, brotou Louquinha pra fuder Os amigos da barra Tu pode escolher Que a magia ou tal tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tô caixa de dois tetos Levanta a mala do carro Cuidado se tiver vizinho crente na rua Fode, 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 fode Fode com o vapor Vamos aos atividades Mas e troféu de ver Aguarda acabar o vapor Fode, fode com o vapor Vamos aos atividades Mas e troféu de ver Aguarda acabar o vapor Hoje o bonde tá te chamando Então pode vir Hoje o bonde tá te chamando Então pode vir Primeiro você bebe Depois tu se arreganha O uísque pra tem braça Tem lança pra tu usar Esse é o DJ Orelha que vai te levar pra trinta Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta Já chega se preparando É fuder Lança a noite inteira Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta O maço de pau no pacote de seda Daquele jeito verdinho do pão 10, 10, 30, 30, 0, nove de 6, 7, 0, nove de 6, 0, nove de 6, 0, nove de 7, 0, nove de 6, 0, nove de 6 ru已经做ito por bem ou por mal Eita safada, eita sua puta Eita safada, eita sua puta Come, come, come minha buceta Toma piranha, toma cachorro Faz de quanto rebando, rebando, rebando Faz de quanto rebando, rebando, rebando Faz de quanto? 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 Toma carte Como que vamo em? Poxquer 003 essa dai ta muito brava Mais uma produção minha Você encontra lá no canal do meu Souljigold Só botar lá de de orelha .1 Como que vamo? Toma sequência de tapa, mulher Toma sequência de tapa na... Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica Vai fazer no teste se for promovida tu vai pra sur Pirengue! Toma pau! Pirengue! Toma pau! Pirengue! Coma, 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 com Chava na santa não pinta na santa não pinta na santa E aí É lógico que sabe trabalhar ao vento, e o pior que ele sabe mesmo. Ela arrasta, oi pro orelha arrasta, na quadra, ela arrasta, oi pro orelha arrasta, na quadra, ela arrasta. Só na buceta, só na buceta, esse é o DJ orelha, estourado de buceta, só na buceta. Só na buceta, esse é o DJ orelha, estourado de buceta. Só na buceta, esse é o DJ orelha, estourado de buceta. Só na buceta, só na buceta, esse é o DJ orelha, estourado de buceta. O buceta, oi pro orelha arrasta, na quadra, ela arrasta. O buceta, oi pro orelha arrasta, na quadra, ela arrasta. Oi pro orelha arrasta, na quadra, ela arrasta. Orelha arrasta, oi pro orelha arrasta, oi pro orelha arrasta. Esse é o clima, não pode ficar, esse é o exame do teu orelha. Não posso me esquecer da galera do Chaparão e do final feliz. Alô, Jay Denilson, alô, Jay Luan no final. Alô, Jay Thug, fechamento, irmão, zó, esse é brabo, hein. Alô, Gabriel Abner, alô, Bruno, tamo junto. Tem galera no mistura carioca, mano. Não posso esquecer dos meus barbeiros, hein, mano. Alô, Jorge, tralha, tamo junto, aí. A novinha do tweet tá na onda do fode É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha do tweet tá na onda do fode Fode, 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 fode Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Na tropa do Didino, só tem moleque e faixa preta Até com fogo, né, até com fogo na buceta Tá com fogo, né? Tá com fogo, né? Dona Maria, me explica Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Dona Maria, me explica Posso tacar na tua filha? Vagabundo Safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Tá com fogo, né? HB 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 Pra frente, pra trás Vai, 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 vai Você tá com a bunda, com a bunda O pilão é que do sacar raça, raça que raça Tereca no chão Patoque Patoque Poc Potoc, 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 Potoc no bucetão A viranha aqui do jaca tá fudendo de montão Joga sereca suave com os amigos de tabalutão Vá de dituba e quero que botas na chota Quero que botas na chota Hoje só um pouquinho Vá de dituba e quero que botas na chota Garão sabe que é nóis que sabe trabalhar um filho E o flock eles sabem que Quero que botas na chota Hoje só um pouquinho Bota na xota, na xota, na xota, na xota, na xota, na xota Boata no boata no pátano Machuca, 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 me ta com a piraca se vira Eu sou viciado em sexo Eu sou viciado em sexo Tem uma amiga que trabalha no puteiro. Alô, André, alô, André, alô, André, tamo junto, hein? Alô, M&M. Met soca, fode, fode, bota essa piroca em mim. Sexo bom na escuridão, fica peladinha e aguenta a pressão. Sexo bom na escuridão, fica peladinha e aguenta a pressão. Met soca, fode, 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 Vai descendo com pressão Eu vou baixo, tô por cima Vai descendo com pressão Pode, 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 pode Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Vai rebolar, vai rebolar e vai fazendo sexo bom Vai fazendo sexo bom, vai fazendo sexo bom Toma que o dom, 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 toma que o dom Mete, soca, fode, fode, bota essa peroca em mim Eu sou, 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 eu sou viciado em sexo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim? Mete, soca, fode, 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 fazê-se Pete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Pete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Sexo bom na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Sexo bom na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Elas tão jogando o rabo Joga pro alto, goza com fogos Basse jogaunt bumbo Basse jogaunt bumbo Basse jogaunt bumbo Bole em jogueses corpoh Basse jogaunt bumbo Bole em jogueses corpoh Vai passar sarrando no ouro ele é malvadão Vai passar sarrando no ouro ele é malvadão Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Ei, meu mano, P.L. Tovique Mete o chumbo, filha da puta Ontem eu transei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é forma de putaria Essa menina tá rebolando bem Mas desse jeito igual ela não tem Rebola, 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 Oi pro orelha arrasta, se a quadra não arrasta Oi pro orelha arrasta, se a quadra não arrasta Oi pro orelha arrasta, se a quadra não arrasta Oi pro orelha arrasta, se a quadra não arrasta Seu clima é uma metade, uma metade é seu bravo hein Vamos de brava, vamos de brava, vamos de brava, vamos de brava Vamos fazer melhor, vamos de puta ali Esse é o DJ orelha, moleque putiano Puta que fareu, entendeu, entendeu E olha o DJ orelha, só coroa, só as bravas né Podcast de orelha tá chegando ai, eles... Não escuta mano A tropa aqui do baile é só moleque putiano O DJ orelha é um moleque putiano Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Dovinha tu tá me olhando, sei que você tá querendo Dovinha tu tá me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme e deixar tua buceta dentro Vou te pegar firme e deixar tua buceta dentro Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Tá com fogo na água, tá com fogo na busca A tropa aqui do baile é só um muleque putiano O DJ Orelha é um muleque putiano Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Dovinha, tu tá me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme e deixar tua buceta dentro Tá com fogo na buceta Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Pra comer sua buceta, nós diz até eu te amo Tá com fogo na buceta, tá com fogo na buceta Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Joga pro alto, o zanfão E agora deixa comigo E agora deixa comigo Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessas gostosa Joga pro alto, o zanfão E agora deixa comigo Esse é o clima gostosinho, podcast 003 Essa daqui tem que tocar, mano Alô, Isaac, alô, Isaac, alô, Isaac Essa daqui tem que tocar, mano Criatividade foda Criatividade foda Alô, Micida, homé, tamo junto Quer mamar, quer mamar Vou botar só no cu Quer mamar, quer mamar Gozar é tão gostoso pra quem quer transar Jamais confunda com o conchota Tem que botar no frango assado e gozar dentro Tomar do dia seguinte pra não engravidar Tem moleque que mete marra até umas horas Mas quando chega na treta ela só quer transar Paga bloquete, dá a buceta e dá o cozinho Vou botar devagarinho pra não machucar Tem novinha safada que dá a buceta de verdade Tem novinha santinha que preserva sua vigidade Tem as mina da pista também tem as mina bandida do morro Tem moleque é nossa, tem moleque é dos outros Mas novinha a joelha e chupa a minha pica Que delícia, que delícia Não importa se ela é velha ou se é menor de idade Sacanagem, sacanagem Oi as novinha tão safada e rebola na pica Que delícia, que delícia A putaria dominando a nossa cidade Sacanagem, sacanagem Oi as novinha tão safada e rebola na pica Que delícia, que delícia Não importa se ela é velha ou se é menor de idade Sacanagem, sacanagem Oi as novinha tão safada e rebola na pica Que delícia, que delícia A putaria dominando a nossa cidade Sacanagem, sacanagem Então vai, quer mamar, quer mamar Vou botar só no cu Quer mamar, quer mamar Então vai, então vai, então vai Esse é o Clima Galera, esse é o podcast 003 Ó, anota esse nome aí, MC Pedrazi, tá? Anotou? MC Pedrazi A nova revelação da Rádio Mandela Se liga nessa música aí, mulher, tá? Essa foi diretamente pro baile do Cruzeiro Alô, Nenzinho Nenzinho que patrocina Vamos que vamos, né? Ela vem pro Cruzeiro Curtir com as amiga Passar sarra na minha frente Provoca e me excita DJ, orelha desafia As menina atrevida Orelha desafia As menina atrevida Vai começar, hein? No baile do Cruzeiro, porra Aqui no baile do Cruzeiro É o Nenzinho que patrocina Putaria pra elas, porra Tá ligado, não? Roça xere canapica Roça xere canapica Roça xere canapica Rebola gostoso Afrontando a inimiga Roça xere canapica Roça xere canapica Rebola gostoso Rebola gostoso Rebola gostoso Afrontando a inimiga Se tua filha de maior Deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha de maior Deixa ela fazer o que bem quer A xereca dela Ela dá pra quem quiser A xereca dela de novo Entendeu, não entendeu? Se tua filha de maior Deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha de maior Se tua filha de maior Deixa ela fazer o que bem quer A xereca dela Ela dá pra quem quiser A xereca dela Ela dá pra quem quiser Roça xere canapica Roça xere canapica Rebola gostoso Afrontando a inimiga Roça xere canapica Roça xere canapica Rebola gostoso Afrontando a inimiga Ela vem pro cruzeiro, curte com as amiga Passa sarra na minha frente, provoca e me excita DJ orelha desafia, armenina atrevida Orelha desafia, armenina atrevida Vai começar hein, no baile do cruzeiro porra Aqui no baile do cruzeiro é o Nenzin que patrocina putaria pra elas porra, tá ligado não? Roça cheira é canapica Rebola gostoso afrontando a inimiga Rebola gostoso afrontando a inimiga Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A chereca é dela, ela dá pra quem quiser A chereca é dela, ela dá pra quem quiser Roça cheira é canapica Rebola gostoso afrontando a inimiga Roça cheira é canapica Rebola gostoso afrontando a inimiga Antes de terminar o podcast, essa é minha última música Aula de Cabelão do Turano, tamo junto mano Ó, te falar Você tem aquela amiga piranha do bacanal Aquela amiga que pega um, dois, três, tudo ao mesmo tempo Aquela mesma, aquela mesma, aquela mesma, tá? Então essa é especialmente pra ela Essa é especialmente pra ela Chama ela e fala Na boca dela tá meu nome, na chereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na chereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Juliane e a Mancela, piranha do bacanal Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larissa e a Luana, piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda que ela fode Adivinha a tropa toda que ela fode Adivinha a tropa toda que ela fode O gê-não A cloA, piranha do bacanal A Juliane e a Mancela, piranha do bacanal A Larince e a Luana, piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas Um botou, um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas Um botou, um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas É bacanal, enquanto turmamos amiga eu vou metendo pão É bacanal, enquanto turmamos amiga eu vou metendo pão É bacanal, enquanto turmamos amiga eu vou metendo pão Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na tchereca tá meu pau A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larince e a Luana, piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Adivinha a tropa toda que ela fode A Thaís e a Thayna, piranha do bacanal A Juliane e a Marcela, piranha do bacanal Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal A Larince e a Luana, piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara, piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Adivinha a tropa toda que ela fode com geral Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois perugamão, tocou várias punhetas Bacanal Enquanto o Tumamos Amiga, eu vou metendo pão É bacanal Enquanto o Tumamos Amiga, eu vou metendo pão É bacanal Enquanto o Tumamos Amiga, eu vou metendo pão Esse é o Clima, rapaziada Esse foi o meu podcast 003 Agradecer a todos os MCs que colaboraram Agora mandar aquele alô pra rapaziada Alô, LC do corte A galera lá do 007 Rapaziada do baile da Vila Tânia Alô de GDG, tamo junto Alô, cordão do corte, descontrolado FC de GMTS de Realengo Rafael da Boca do Mato O debochado da Camarista O Lucas Oliveira Mandar alô pra galera lá De Petrópolis Alô, Júlia, tamo junto A tropa do Marques Galera da Chatuba da Penha Alô, Jean de São Paulo, tamo junto, hein DDD 011, tamo junto Alô, Wallace, cara de formiga Alô, Júlio de Costa Barros, tamo junto Alô, MC Salles 22, pretinha de Realengo Alô pra galera de Minas Tamo junto Alô, Wellington, Barbie Rapaziada todinha lá da Alvorada Alô, manda um abraço pro meu amigo Naldinho, DJ Tamo junto Alô, Fão Alô, DG Tralha E aí, FB, meu patrão Tamo junto, hein Alô, LM, Miranda Tamo junto, valeu Então, galera Vamo que vamo Compartilha Explana pra todo mundo Divulga Esse é o podcast de Orelha 003 E aí, meu mano Pé, Litor Vic Mete chumbo Filha da puta Hi, hi Hi, hi Amém.